Tem que ser rápido A musiquinha tem que ser rápida Bom dia gente Bom dia Mais um café com dona Florinda E o senhor Cote Galera Tá ótimo Quanto mais pertinho melhor Tem que ficar bem grudadinho Que nem na namorada Tá grudadinho Gente Nós dormimos na casa do Gui e da Bela É uma delícia dormir aqui Nós adoramos dormir aqui E estamos morrendo de saudade Do nosso pacotinho do amor Se Deus quiser Mas eles curtem bastante Mas hoje nós já vimos ele Já fez chamada de vídeo com nós Já conversamos O Lu acorda muito cedo Nossa ele acorda muito cedo Tá tudo bem lá graças a Deus Hoje é o dia deles curtir bastante E eu e o Cote aqui Agora daqui a pouco Sabe onde eu tô indo Depois eu vou mostrar pra vocês Ó Pintar meus cabelos Gente Você já pensou se os nossos pais fossem vivos? Ah é uma pena né Nossa E meu pai me amou Seu pai e sua mãe Viu o nosso netinho Viu agora O netinho Ou netinha que vem vindo Já tá no forninho Já tá no forninho É bonito quando parar No forninho Oi Mário A mamãe já te deu Ah meu pai se estivesse vivo Pessoal Meu pai estaria com 110 anos mais ou menos Ah não sei É mais de 100 anos Mais de 100 anos Ele morreu com quantos anos? Ah eu não lembro mais Acho que é 72 Se a minha mãe fosse viva Nossa o Gui quando nasceu O Guilherme quando nasceu Minha mãe foi lá Naquela casinha do fundo Pegar ele Ô filho O Guilherme ainda conheceu O Guilherme ainda lembra Agora a Rebeca Eu tava grávida da Rebeca De seis meses Quando a mãe do Cote faleceu Gente Mas Isso aí Daqui a pouco Eu vou pintar meu cabelo Aí nós vamos mostrar Como ficou meu cabelo Escuta o pessoal tá mandando Você cortar esse cabelo curtinho Não vou cortar não Gente Não vou cortar não Por que você não deixa O cabelo branco É lindo Não Credo Não gosto não Ai nega Não tem Cada um tem um gosto Não gosto Olha aqui O meu ele Meu cabelo é igualzinho Da minha mãe gente A minha mãe O cabelo dela ficava Igualzinho Meu pai não tinha cabelo branco Mas minha mãe tinha muito Era muito grisalho A mãe dela A mãe dela Bem na velhice O cabelo tava branquinho Tava coisa mais linda O branco É a cor mais linda Que existe É o branco É E Deus dá de presente Pra nós Pena que o meu caiu aqui Ó Mas Deus dá de presente No final da vida O branco Que é a cor mais pura Mais linda que existe É Mas eu não Eu não quero ficar de cabelo branco Pinta descasca Pinta descasca Pinta descasca Sabe por que Que eu demoro pra pintar Eu não gosto De ficar indo lá pintar Gente Eu não tenho paciente Ficar sentada Esperando Tá Mas tá tudo bem Eu não ligo Se a hora que tiver muito feio Mesmo eu vou e pinto Mas eu não ligo Tá tudo certo É isso aí gente Ó Um bom dia pra vocês Que Deus abençoe o dia de vocês O almoço Mais um café com a flor Mais um Beijo Nós vamos ficar aqui na casa do Gui Tá gente Tchau galera Agora vocês vão ver nosso café da manhã aqui Tá O almoço Janta Tudo aqui Beijo Liga com Deus Beijo